Espera aí, preciso tanto aliviar Então brota aqui, pra gente fuder, sei lá O meu peru hoje é todo seu Lembro do dia que a gente fudeu Eu tô querendo novamente te comer Hoje acordei com tesão em você Você de lado, chego no coração Boto no cu, você fala que não Só de pensar que hoje vamos fuder Eu fiz bonito pra você não esquecer Olha pra mim enquanto eu boto em você É tão bom ver tu subir e descer Vem mais perto e lambuz o que é teu O tal cabaço você já perdeu Na vida eu posso comer milhares Mas nenhuma fudeu como você E com as outras só são prazer Eu troco a fiel pra te comer Eu troco todas as piranha da rua E com você o meu prazer maior É tapar na paná 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 Tua bunda Eu troco a fiel pra te comer Eu troco todas as piranha da rua E com você o meu prazer maior É tapar na paná 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 Tua bunda Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de tapa na bunda Eu troco a fiel pra te comer Eu troco todas as piranha da rua E com você o meu prazer maior É tapar na paná 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 Tua bunda Eu troco a fiel pra te comer Eu troco todas as piranha da rua E com você o meu prazer maior E com você o meu prazer maior É tapar na paná 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 Tua bunda Tava com ela pensando em você Aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente É só um pente É só um pente Irrala É só um pente É só um pente Irrala É só um pente Irrala 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 Ir Irrala 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma